A imagem, ela pode ser avaliada em vários pontos e eu vou falar rapidinho aqui para vocês. Não tem gostar, tem só quesitos técnicos. E quais são eles? Então anota aí. Vou falar dos cinco tópicos em geral. Iluminação, composição. E aí, gente, independente da estética ou do estilo que você tem, que você gosta, que você quer fazer, é possível anotar quando uma composição é harmoniosa sim na fotografia newborn. O outro aspecto que eu acho que é o que a maioria dos fotógrafos newborns se preocupa em primeiro lugar é a questão do posicionamento. Posicionamento acho que é onde pega para o fotógrafo newborn. Porque não é uma coisa fácil, né? Mas não é só o posicionamento do bebê, isso que eu quero falar para vocês. Tem outra coisa que é muito importante que vai além do posicionamento do bebê. Quarto item é o... Alguém adivinha? Tratamento. O tratamento muito carregado ou muito suave, enfim, ou artificial demais, pode ser um fator que está prejudicando a tua imagem. E a técnica fotográfica, é claro. Então, você ter uma boa técnica, uma foto com nitidez, com foco, enfim, com abertura correta, com uma técnica, enfim, bem aplicada, dependendo do efeito que você quer. Então, eu acho que os cinco pontos que eu considero principais são esses. Música Música